O que é que eu tô fazendo aqui, chorando por ela? O que é que eu tô fazendo aqui, sofrendo por ela? O que é que eu tô fazendo aqui, morrendo por ela? Se essa danada não tá nem aí, dole e vida boa ela não quer viver Vive no embalo de outra paixão Xameguinho, vamos levar com força nessa daí, bora Vai dar, gol! O que é que eu tô fazendo aqui, chorando por ela? O que é que eu tô fazendo aqui, sofrendo por ela? O que é que eu tô fazendo aqui, morrendo por ela? Se essa danada não tá nem aí, dole e vida boa ela não quer viver Vive no embalo de outra paixão Chega de sofrer, eu não quero mais, vou mostrar pra ela como é que se faz Tô mandando embora minha solidão Tem mulher solteira aí, tem mulher solteira aí, tem senhor Tem cachaça pra tomar, tem senhor Tanta coisa pra curtir, o que é que eu tô fazendo aqui? Esperando ela voltar Tem mulher solteira aí, tem senhor Tem cachaça pra tomar, tem senhor Tanta coisa pra curtir, o que é que eu tô fazendo aqui? O que é que eu tô fazendo aqui, sofrendo por ela? O que é que eu tô fazendo aqui, morrendo por ela? O que é que eu tô fazendo aqui, chorando por ela? Se essa danada não tá nem aí, dole e vida boa ela não quer viver Vive no embalo de outra paixão Chega de sofrer, eu não quero mais, vou mostrar pra ela como é que se faz Tô mandando embora minha solidão Tem mulher solteira aí, tem cachaça pra tomar, tem senhor Tanta coisa pra curtir, o que é que eu tô fazendo aqui? Esperando ela voltar Tem mulher solteira aí, tem senhor Tô querendo me agarrar, tem senhor Tanta coisa pra curtir, o que é que eu tô fazendo aqui? E eu quero é me apaixonar Oi, alforria, shows! Espera, minha querida!